E continuando o nosso guia de identificações de suculentas, hoje eu trago para vocês o gênero Cedevérias. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e Suas Suculentas. Esse tipo de vídeo de identificações, gente, é maravilhoso, porque além de você saber que tipo de plantinha você está cultivando aí no seu jardim, você pode dar as condições adequadas que esta plantinha necessita para sobreviver, para estar bonita e saudável. Então, se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho, que toda semana eu estarei compartilhando dicas no mundo das suculentas. E agora também estou preparando uma série de vídeos de identificações, que estarão nos próximos dias sendo compartilhados com vocês. E compartilhe também, peço que compartilhem esse tipo de vídeo com pessoas que estão iniciando o cultivo com suculentas e aquelas que também que querem identificar as suas plantinhas. Então, agora vamos conhecer as Cedevérias aqui do meu jardim. E vamos começar já com esta lindeza que fica nessa tonalidade maravilhosa, a Cedevérias Jet Beans. Olha só, gente, que coisa fofinha. Uma suculenta de fácil cultivo. Cultivo ela no tempo, ela já está soltando brotinhos no tronquinho. As folhinhas, gente, vocês estão vendo as folhinhas? Elas brotam com muita facilidade. Tem outro vasinho aqui, ó. Quanto mais sol você der para essa plantinha, mais nessa tonalidade amarronzada ela vai ficar. Ela compõe arranjos muito bem, fica maravilhosa em arranjos. Olha só que lindeza. Então, a primeira da lista, a Cedevérias Jet Beans. A segunda, gente, é essa lindona aqui, maravilhosa. A Blu Misty, que está com o bebezinho ali no caule, olha só. E eu consegui também fazer a reprodução dela, gente, por folhas. Esse aqui é o meu vasinho, que eu fiz recentemente. Olha que lindo que ele ficou, maravilhoso, né? Então, essas foram duas folhinhas que eu retirei da planta mãe, que é essa. Elas germinaram, soltaram seus brotinhos com sucesso. E eu fiz esse mini berçário aqui com duas Cedevérias Blu Misty. Olha que fofurice. E a terceira, eu vou deixar essa lindeza, que está precisando de um vasinho novo, gentilmente. Tem algumas plantinhas aqui no meu jardim que estão precisando de manutenção. De tempos em tempos, gente, é necessário a gente fazer essa troca de vasos, fazer manutençãozinha no nosso jardim, fazer a reposição de adubos, de substrato. Ver se o local onde a gente está cultivando a plantinha está sendo favorável para ela, se a quantidade de iluminação, iluminação de sol está sendo o suficiente. É necessário a gente fazer essa observação e essa manutenção no nosso jardim. E aqui essa lindeza, né? A gente está precisando de um vaso novo. Eu tenho duas mudinhas aqui que eu posso dar dois vasinhos, ó. E tenho a planta mãe aqui que está toda prosa, maravilhosa, com vários filhotes. Olha só quantos! Até para ela poder ter espaço, para ela poder estar se multiplicando. Porque essa plantinha, no verão, gente, ela fica bem miudinha, ela diminui bastante. Então, deixa ela em um local bem iluminado, de preferente o solzinho da manhã, tá? Controle as regas. Não vá regar demais, molhar demais, para ela não apodrecer. Que no outono e inverno, ela renasce de novo e fica assim, maravilhosa, se multiplicando e soltando muitos brotinhos aí para a gente. A quarta, gente, eu vou deixar para vocês a Cedevéria maialen. Tem pessoas pedindo para que eu faça um vídeo só com a Cedevéria maialen. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu cultivo com ela. Agora ela está florindo, a floração dela que fofinha, né? Temos vários hastes florais aqui. Ela está nesse vaso maravilhoso aqui. Olha que lindona. E eu tenho dela também, gente, no carrinho de mão, bem estressada. Deixa eu mostrar bem certinho para vocês aqui a floração dela. Olha que linda. Então, uma suculenta de muito fácil cultivo, cultivo no tempo, tá? Pode cultivar no tempo que ela vai muito bem. Aqui ela está bem estressada, ela recebe bastante sol, né? Como é cultivada no tempo. Agora ela está florindo, está com várias hastes florais. Agora, depois que ela solta essa floração, a gente já pode estar retirando a haste floral. Essas folhinhas aqui, gente, elas brotam. É uma suculenta que se multiplica com muita facilidade. De um vasinho que eu comprei, eu já fiz muitos. Eu tenho dela aqui. Tenho dela nesse outro vaso. Eu tenho dela em latas. Eu tenho dela em outros arranjos, outros canteiros. Então, é uma suculenta de muito, mas muito fácil cultivo. Aqui ela não está tão estressada, né? Como vocês podem ver, ó. Está na tonalidade mais verdinha. Mostra bem para vocês, para vocês verem bem, né? E aqui ela já bem estressada, ó. Linda, né? Então, meu cultivo com ela é esse. É sem mimimi, gente. Ela é de fácil cultivo. Só você tem que dar bastante sol, porque é uma suculenta de pleno sol. Então, ela precisa de bastante sol para ficar bonita, para ficar colorida e para ficar saudável. E o que dizer da Cedevéria Letizia, né, gente? Essa planta maravilhosa, de muito fácil cultivo. Cultivo ela no tempo, cultivo ela em vasos, cultivo ela em latas. Então, ela se reproduz, ela se multiplica com muita facilidade. Ela vai florir, ó. Já está se preparando para florir. Olha que coisa mais fofinha. Então, né? De um vasinho que eu adquiri com três rosetinhas, eu já tenho dela espalhada em todo o meu jardim, aqui no sítio, em casa. Ela só vem se multiplicando cada vez mais. Faz, né? A folhinha dela brota com bastante facilidade. Você pode, né, estar colocando as folhinhas para brotar, que ela brota com muita facilidade. Ela solta também as mudinhas no tronquinho. Ela vai soltando mudas no tronco. Deixa eu mostrar aqui para vocês um vaso. Esse vaso, eu fiz toda a poda. Ele rebrotou todinho, gente. Olha só. São todos novos brutos. Não tinha nenhum. Era só o tronquinho mesmo, tá? Aqui, olha. Era só o tronquinho. Então, são todos novos brutos. Eu posso estar retirando, que ela vai rebrotar novamente. Ela rebrota muito fácil. E ela fica nessa coloração maravilhosa. Aqui eu tenho uma bem estressada, olha. Ela adquire essa coloração na borda das folhas, mas avermelhada. Deixa eu filmar bem pertinho para vocês, para vocês estarem vendo bem a plantinha. E uma outra coisa, gente. Eu cultivo a Letizia sempre no tempo, tá? No tempo, eu não tenho problema com ela com fungos, nem muito menos com coxonilhas. Na verdade, todas as minhas suculentas que eu cultivo no tempo, eu não tenho problema com coxonilhas, tá? Pode acontecer fungos. Fungos, isso acontece por causa do excesso de umidade. Mas coxonilha, gente, é muito difícil. E esta lindeza aqui, gente, essa maravilha aqui, olha que planta mais linda. É a Cedevéria olívia, de muito fácil cultivo. Ela se propaga em colônias, ela vai formando colônias. Olha que lindeza. Está aqui nessa lata maravilhosa lá da Vanilde, do bonito lindo arte. Olha que fofurice. Olha que linda. Ela vai adquirindo essa coloração na pontinha das folhas, gente, avermelhada. Muito linda. Então, eu tenho um dela aqui, que aqui é coberto. Só pega água da chuva realmente quando chove com vento. Senão, sou eu que controlo as regas. Solzinho da manhã. E aqui, junto com a Mayalen, porque eu primeiro mostrei só esse lado para vocês, né, gente? Mas do outro lado aqui, tem até um cacto ali no meio. Eu tenho mais duas olívias. Olha que fofurices. E essas estão no tempo. Está indo muito bem, pelo menos a minha experiência com elas, né, até agora. No tempo está muito bem. Olha que coisa fofinha, gente. São dois bebezinhos que eu coloquei aqui. Tem uma Dark Vader. Tem um colarzinho também, ó, de pérolas. Mas ela está indo muito bem no tempo também. A Cedevéria Olívia. Olha que lindeza. Aqui no vaso branco. Bem pico-ruchas. E aqui na lata maravilhosas. E aqui, gente, eu tenho a Cedevéria Heri Butterfield. O antigo Cedum Brasil. Olha que lindona. Maravilhosa. Ela acabou de floreir. Eu cortei algumas hastes florais. Ela só não está mais bonita porque ela estava florindo, né? Mas agora ela já começa a ficar mais aliviada, sem floração. Ela começa a ficar mais bonita. Ela tem esse aspecto pendente. Aqui eu tenho uma outra mudinha dela, ó. Da Heri Butterfield. De muito fácil cultivo, gente. É uma planta que não te dá estresse, tá? Ela se cultiva sozinha. Cultiva ela no tempo. Tem pruína. Olha só. E linda, né? Fica bonita em arranjos. Vaso somente com ela. Fica pendente e maravilhosa. E a oitava, gente, ela vai florir. Ela está se preparando para florir, ó. Isso são hastes florais. Olha só. Que lindeza. A Cedevéria Sorento, que tem essa coloração incrível, maravilhosa. Bem marrom. E olha o detalhe das folhas, gente. Tem tipo um trabalhadinho, como se fosse um mármore, né? Olha que linda. Bem pertinho para você estar apreciando. Ó, está vendo? Isso é o natural dela, tá? Ela é nova aqui no meu jardim. Eu estou cultivando ela mais ou menos uns sete meses. Ela já está soltando mudinhas ali, ó. Por folhas. E esses galhinhos também eu consigo fazer a poda, que ela enraíza com muita facilidade, tá? Então, características das Cedevérias, né? Serem de fácil cultivo, fácil propagação. E essa lindeza aqui, a Cedevéria Sorento, é mais uma lindeza de muito fácil cultivo. E hoje eu trouxe, então, as Cedevérias aqui da minha coleção. Então, a gente, quando começa a fazer essas identificações, gente, a gente também percebe que, às vezes, a gente não tem tantas espécies de alguns gêneros, né? E as Cedevérias, infelizmente, eu tenho apenas oito. Mas, pela pesquisa que eu fiz, eu vi que as Cedevérias realmente não é um gênero tão vasto assim, né? Com espécies de suculentas, aqui eu tenho o Jet Bins, ó. Olha que fofurice aqui nesse vasinho. Gente, que fofurice, que coisa mais linda. E aqui a Letizia. Mais aqui da Mayalen. Olha que lindeza que estão. Muito lindas, né? Então, elas ficam lindas em arranjos, no vaso somente com elas. São de muito fácil cultivo. Como vocês sabem, esse cantinho aqui são, né? Os suculentos que eu coloquei em vaso de barro e que ficam diretamente no tempo. Esse vasinho aqui tá muito lindo. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Um momentinho, gente. Pega aqui na mão. Olha só. Então, eu tenho a Letizia. Tenho um raminho aqui do colar de pérolas. E eu tenho a Jet Bins aqui atrás. Que lindo, né? Mais a Lilacina. E mais o Rubro Tictum Aurora. E um Cacto. Por que não? Um Cacto também, né, gente? E olha que fofurice que ficou. Fica aqui no tempo. Bem adaptados. E maravilhosos. Então, eu espero que ajude no cultivo de vocês. O meu intuito é esse. É ajudar. É trazer o meu conhecimento. Aquilo que eu aprendi cultivando as minhas lindezas. Se tiver algo de errado, gente. Né? Se eu pronunciei alguma palavra errada. Ou se eu identifiquei alguma plantinha errada. Por favor, deixe nos comentários. A pronúncia, infelizmente, às vezes a gente não consegue corrigir, né? Nem sempre a gente também sabe tudo, né? Porque eu sou professora, que eu tenho que saber tudo. Tem coisas que a gente não sabe realmente. Tem coisas que a gente se aperfeiçoa mais. Que a gente tem um dom maior. E outras, infelizmente, a gente não tem. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer. A gente faz sim. Faz com amor. Faz com carinho. E faz para vocês. Então, eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus.